Ela tá soltinha, bruta na quebrada Bala na rava, essa mina é sensação Vem com as amiguinha, fica e não para Vem na safada, deixa eu louco de tesão Ela tá soltinha, bruta na quebrada Bala na rava, essa mina é sensação Vem com as amiguinha, fica e não para Vem na safada, deixa eu louco de tesão É só de parede Ela tá soltinha, bruta na quebrada Bala na rava, essa mina é sensação Vem com as amiguinha, fica e não para Vem na safada, deixa eu louco de tesão Ela tá soltinha, bruta na quebrada Bala na rava, essa mina é sensação Vem com as amiguinha, fica e não para Vem na safada, deixa eu louco de tesão Você tá soltinha, bruta na rava, essaישa Tá soltinha, tá soltinha Amém